Quando o assunto é gelatina, o pequeno João Henrique não perde tempo. Não importa o sabor, pelo menos uma vez por semana ele devora a sobremesa. Só que o que antes parecia inofensivo, hoje é diferente. Já se sabe que os componentes da gelatina podem ser prejudiciais à saúde. Por conter açúcar e corantes, os especialistas recomendam o consumo moderado da gelatina. Principalmente por parte das crianças. Você pega uma gelatina, prepara em casa e você vê aquela cor, aquela cor é impossível de ter na natureza. Então é corante isso. E esses corantes podem causar alergia, intolerância em uma criança de baixa idade. Principalmente abaixo de um ano de idade. Fabiola nem imaginava. Me surpreendeu porque desde quando a gente aprende que gelatina é bom para a saúde. Tanto para a gente adulto quanto para os nossos filhos. Há os que defendem o consumo da gelatina em virtude do colágeno encontrado nela. E o que faria muito bem à saúde. Mas o médico descarta esta possibilidade. Ele diz que isso acabou se tornando um mito. A gente não sabe qual a quantidade exata que você tem de colágeno, de proteína, nesses produtos. É quem garante. João Henrique não adianta fazer birra. A partir de agora sua mãe vai ter que te dar menos gelatina. Vou tentar evitar, mas pelo menos uma vez por mês eu acho que ele vai pedir.